Você já sentiu ciúme de alguém? Você já sentiu ciúme dos seus pais quando você era criança? Sentiu-se rejeitado? Ou que o irmão, a irmã mais velha, estava preferindo um amigo do que você? Já sentiu ciúme do professor quando você era criança, da professora? E claro, quem já não sentiu ciúme na adolescência do seu crush, não é? Da sua paquera? Você talvez, até como adulto, casado e tudo mais, você sente ciúme do marido, esposa, ciúme de quem você ama. Muito bem, então você vai entender bem esta palavra aqui. As escrituras sagradas dizem que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Se você meditar depois, lá no livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5, Está escrito que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, vamos entender esta palavra aqui. Primeiro, ela diz que é impossível você conciliar amizade do mundo e amizade de Deus. Ou você vai ser amigo de um ou de outro. Não dá para ser amigo dos dois. Por que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando a Bíblia fala de mundo, ela não está falando do planeta Terra. Ela está falando das pessoas que habitam no mundo. Pessoas que, na sua maioria, abandonaram a Deus e vivem segundo suas próprias ideias, seus próprios jeitos, seus costumes, seus desejos, seus pensamentos e princípios. Você pode ver que cada vez mais o mundo se afasta de Deus, se torna cada vez mais incrédulo. Você percebe, por exemplo, como a mídia leva as pessoas para longe de Deus, como a mídia faz questão, muitas vezes, de ridicularizar as coisas de Deus, ridicularizar quem é de Deus, quem pratica o bem. Então, o mundo que a Bíblia refere aqui é esta forma de viver que é contrária a todos os princípios de Deus. Então, as escrituras dizem que a amizade com este mundo aí, quando você é amigo deste mundo, amigo desta forma de viver, forma de pensar, de agir, você se constitui inimigo de Deus. Isso é forte. Talvez você não saiba que, mesmo indo a uma igreja, mesmo dizendo que crê em Deus, você é inimigo de Deus. Porque você é amigo do mundo. Você é amigo das coisas do mundo. Você tem prazer, você tem paixão, você cobiça, você quer ser igual às pessoas do mundo. Quantas pessoas que vão à igreja e querem ser iguais ao mundo? Quantas igrejas hoje direcionam o seu trabalho para imitarem as coisas do mundo? Imitam o mundo na música, imitam o mundo na maneira de vestir, imitam o mundo na maneira de falar, em tudo. Você vê uma preocupação em alguns segmentos da igreja, igreja evangélica, em se moldar ao mundo, imitar o mundo. Trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Ao contrário de levar o que está dentro da igreja para o mundo. Então, dizem as escrituras que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes de nós. Ou seja, ele não vai nos compartilhar, ele não vai nos dividir com este mundo. Deus tem ciúme de você. Deus quer habitar na sua vida e que você tenha exclusividade para ele. Seja exclusivo dele. Como qualquer relacionamento amoroso, você não aceita compartilhar o seu amor com outra pessoa. Quantas pessoas hoje, por exemplo, nós que trabalhamos com casais, com relacionamentos, todos os dias são centenas e milhares de mensagens, de pessoas passando por problemas no relacionamento, onde elas reclamam. Olha, meu marido não sai do celular. Eu chego em casa, a minha mulher não sai do celular. Quer dizer, ele sente ciúme do celular. E com razão. Porque o ciúme racional, o ciúme justo, é correto. Você vê que Deus sente ciúmes de nós. E muitas vezes o ciúme do marido, o ciúme da esposa é justo. Porque não recebe a atenção que merecia. Porque é dividido, o amor da pessoa é dividido com outras coisas. Outras coisas vêm primeiro. Quantos maridos se sentem relegados, deixados de lado, porque a esposa só dá atenção aos filhos? Quantas esposas se sentem de lado porque o marido dá atenção mais ao futebol, aos amigos, ao papai e à mamãe, do que a ela? Então é um ciúme justo. E este ciúme, Deus sente de nós. Quando nós nos fascinamos, nos entregamos às coisas do mundo, e nos esquecemos dele. Você hoje pela manhã, você falou com ele? Você deu ouvidos à palavra dele? Ou você já saiu correndo porque você tinha que trabalhar, você tinha que fazer as coisas e ajeitar as coisas? Quando você sai de casa, você não sai sem falar com o seu familiar. Sai? Se sai, eu não preciso nem perguntar que tipo de ambiente há na sua casa. Não é um ambiente familiar, mas numa família saudável, ninguém sai de casa sem falar com o ente querido que ficou para trás. Não é verdade? Mas você falou com Deus hoje? Você já falou com Deus? Você já ouviu a palavra dele hoje? Você deu uma espiadinha ali na Bíblia que estava na sua cabeceira? Ou talvez até no seu celular? Mas talvez você já checou o WhatsApp? Talvez você já checou a sua rede social? Talvez você já ouviu as notícias? Já colocou uma música para ouvir? Então, não se esqueça, Deus sente ciúmes de nós. Deus sente ciúmes. E é por isso que nós estamos aí nos preparando para o grande jejum de Daniel, onde nós vamos nos desligar do mundo e vamos dar total atenção para Deus e para as coisas dele. O jejum de Daniel, poderíamos dizer que é como uma lua de mel com Deus. Lua de mel com Deus. Pense nisso. E prepare-se. Domingo agora, a partir de 19 de maio, por 21 dias, até 9 de junho, que será o dia de Pentecoste. Começa o jejum de Daniel. Que seja o jejum de Daniel. Que seu majority. Que seu mundo espera. Que seu momento. Então, você deve ver Господoc. Então, você deve ver. Que seu gostoso.